Música 30 anos selecionando Nelore, 30 anos desenvolvendo uma genética funcional. 30 anos de Nelore Floresta. A gente veio aqui até Maracajú e estamos na Fazenda Floresta. E eu estou aqui com o casal responsável por desenvolver, por tocar esse projeto. Seu Tunicão, Dona Edmeia. Seu Tunicão, esse ano vocês estão comemorando aí essas três décadas de muito trabalho, né, seu Tunicão? Inclusive um trabalho que começou com o incentivo do seu Rubico Carvalho, né? Sem dúvida nenhuma. Começou com duas novilhas. Que ele me vendeu, achou que eu era capacitado de dar conta de criar Nelore. Me vendeu duas novilhas. A peia e a pegada. Duas netas do Xandaluro. E aí começou a história do Nelore Floresta. E seu Tunicão, o que a gente pode falar sobre a genealogia do gado que vai para esse leilão comemorativo? Gente, é o melhor que pode ter, a melhor genealogia que pode ter no Estado. Eu procurei nos últimos quatro anos o que era de bom para me fazer o leilão dos 30 anos. Fui atrás dos melhores reprodutores. Fui nas fazendas ver o que dava certo, os acasalamentos. Peguei um professor chamado Chico Carvalho, o qual sempre me deu um apoio que só Deus vai pagar, sabe? E hoje nós temos, tivemos a felicidade de colher um boi chamado Namorado. Está aqui dois filhos do Namorado e dois filhos do Jubadi, que é um boi do Chico. Que caiu no nosso guarda, assim, como uma luva. Agora, esse leilão dos 30 anos, se eu falar para você, que faz quatro anos que nós vem preparando para chegar eu com o Rominho, a Edméia, a família Tunicão, os filhos, os netos, para chegar com a genealogia dessa nos 30 anos. Eu tenho certeza que o leilão do Tunicão vai ser o melhor ano dos últimos tempos. O Nicão sempre foi bom criador, começou com um gado bom, deu continuidade no gado dele. E os leilões dele têm sido muito bons e têm melhorado dia a dia. Deus queira que ele faça um outro leilão, como os que ele tem feito sempre um leilão bom. Ele é bom companheiro, o gado dele é bom, ele é uma pessoa que só vai acrescentar. Dá os parabéns para ele pelos 30 anos de seleção que ele está fazendo, e que ele tenha muita sorte no leilão e que continue assim, que eu espero que ele vai fazer 40, 50 anos de criação. Ele tem uma sensibilidade muito grande para selecionar os animais, e ele, com a dona Edméia, são como duas bananas Filipe, e vivem juntos e produzem tudo juntos. Merece o nosso respeito e a nossa admiração. Um grande abraço, Tunicão, e sucesso nos seus 30 anos, e que outros tantos sejam produtivos para nós. Dona Edméia, e com certeza deve ter aquela tradicional linguiça de maracajú, conhecida por todos que vão ao leilão, né? Com certeza. Nós já estamos nos preparativos, já entrei em contato com a dona Marli, do bife de deguste, ela que vai fazer para a gente de novo, porque estou trabalhando com ela todos os anos, aí vamos fazer a linguiça aqui, levar, e esperar todos os amigos lá para comemorar conosco esses 30 anos tão esperados. E, seu Tunicão, só para reforçar o pessoal, que dia que é o leilão e fazer um convite para o pessoal de casa? O leilão é dia 20 de agosto, às 12 horas, na Terra Nova, eventos lá. Nós vamos fazer lá de novo. Eu vou levar o gado uma semana antes. Aqueles que gostariam de olhar o gado, ver, durante a semana o gado vai estar lá e lá. Já vai ter a linguiça de maracajú a semana inteira lá, e lá comer uma linguiça. A gente vai ficar muito contente, porque é longe, né, para a gente ficar com esse gado, e trazendo o povo aqui em maracajú. Então, lá deu oportunidade no ano passado, funcionou, achei que deu resultado. Então, vamos mexer esse ano de novo lá. E aí Tchau, tchau.